Contos Mortais, autor Wellerson Recalcati, poema O Esqueleto. Reside numa casa antiga de pedra, frente a uma igreja, uma velha bruxa hereja e quem passa por lá medra, que nas noites de tempestade, com raio e trovão, vai mexendo o caldeirão invocando alguma entidade. Demônios vozeando, altos gritos numa trilha, logo se vê a matilha com lobos que vão uivando. Noite de calafrio, num imenso breu ofuscado, quem passa por lá está enrascado, passa fome, sede e frio. Numa distância ali da casa, ao antigo cemitério, onde vaga um corpo deletério num pranto ocioso que vaza, cai ao chão e escorre fundo, como uma tristeza chorada, mas quem passa de dia não vê nada, pensa ser invenção do mundo. Um ser que vaga sem alma, pela noite a estrondar, que se põe a reclamar por não ser mais uma viva alma, que chora sem fim no interno, gemendo seu brado suspiro, morto por um tiro vive agora seu inferno. Vagando solitário, amaldiçoado pela bruxa, sua sombra se debucha no absoluto escuro involuntário. Sem sangue, sem carne, um vivo esqueleto, do tempo amuleto das trevas a escarne. Por teu jeito, desengonçado, com a penumbra lado a lado, sem rumo calado, fora maltratado. Chora seu ardor por ter sido esquecido, sem nenhum amor, sonho corrompido. O esqueleto que chora pede ajuda agora, sem ter como falar. O mundo é mudo, o medo é surdo, a vida é vulgar.